o unboxing aqui então desse pedalzinho Swift Audio C20 a nova versão do pedal afinador então vamos abrir a gente precisa de uma faquinha ele vem assim ó com plástico na volta quando a gente compra teoricamente tem pouca coisa mais que o antigo tem uma função ou outra aí a mais mas esse vídeo aqui eu não vou testar o pedal não é só unboxing somente unboxing todo mundo faz um boxe né então vou fazer também o caraco o negócio é tipo uma é uma joia tipo um é uma caixa de aliança já caiu uma coisa aí e já caiu é um cartão E aí e como sempre sofrendo para fazer um boxe olha só isso aqui é muito legal E aí Oi e aqui dentro a joia o caraca esse aqui é pequeno e é pequeno é menor do que o outro é bem pequeno e é um pedal afinador e para guitarra baixo e dá para modificar a frequência padrão do lá né que normalmente é 440 répte ele consegue mudar e é o C20 é bem pequeno e bem pequeno e é bem legal eu duvido que não caiba em qualquer pedal board é muito massa e vem nessa nessa caixa aqui que parece uma joia quando abre parece mesmo uma joia será que tem alguma coisa aqui dentro é uma outra caixa tem e ó dentro dessa caixa aqui vem o velcro dois tamanho de velcro e o manual do usuário e aí que legal é manual em chinês a ver se tem outra língua aqui tem e pronto tem inglês então tá bom manual do usuário manual do usuário pedal para afinação da guitarra que legal então é isso aí esse é um vídeo de unboxing não vou mostrar nada não vou fazer a demonstração teremos um próximo vídeo até lá